Coitado do povo da Vila Oliveira, olha gente, o tamanho do caminhão que tá passando aqui pela rua Esmeralda, dá uma olhada E tá passando, a cada 3, 4 minutos tá passando esse monte de caminhão aqui Ali atrás tem mais um É, senhor prefeito, senhores vereadores Vão atrás aí do DENIT, do governo federal, ajeita logo esse problema aí da trincheira que tá difícil pra população, muito movimento, o risco é muito grande de acidente